Hoje galera, trazendo mais um vídeo de Universe Sandbox 2 pra vocês e hoje eu vou criar um sistema estelar ou um sistema solar né, no caso vai ser estelar porque não vai ser com o sol, mais extremo possível, ou seja, eu vou colocar a maior estrela, os planetas mais bizarros possíveis, cada um de um jeito, enfim, vocês vão ver qual que vai ser o conceito. Eu vou colocar uma estrela que seja enorme e ao mesmo tempo muito quente, vou colocar a maior estrela do universo né, o Y-Scoot né, não sei como é que fala em português, eu sei que em inglês fala U-I-Scoot-I, enfim, é uma estrela enorme, o raio dela é 7.94 AU, a massa é 8 vezes a massa do sol né, a densidade é ridículo né. Só pra vocês terem ideia do tamanho dessa estrela, se eu colocar o sol aqui, eu já... olha isso, sério, eu vou até colocar aqui visibilidade realista, a cor muda conforme eu chego perto, né, visibilidade realista, olha que estranho, ele muda a cor cara, interessante, enfim, olha o sol aqui, olha o tamanho do sol, olha o tamanho dessa estrela aqui, olha isso cara, absurdo. Ok, vamos começar a fazer os planetas, a primeira coisa que eu vou fazer é um planeta rochoso, vou colocar aqui na região da zona habitável, meu Deus, olha o quão luminoso é essa estrela, eu tenho que colocar o planeta 470 AU, pra ele ficar ainda na zona que é quente demais pra ser habitável. Pra eu poder deixar na zona habitável, tem que ser aqui mais ou menos 758 AU, ou seja, 758 vezes mais longe do que o sol é da terra, vamos olhar, a terra é do sol né, enfim, muito longe mesmo, é um sistema de fato extremo. Vamos deixar esse planeta bem perto, que eu quero fazer esse planeta aqui ser completamente quente. Primeiro vamos ver a visão que ele tem aqui do sol, olha que coisa, imagina se acordar, olhar e ver isso aqui. E eu vou fazer um teste ainda, que é o seguinte, e se eu colocar o planeta a mesma distância que a gente tem da terra pro sol? Quando você acordasse de manhã, essa seria a visão do sol, pois é né, o céu inteiro seria o sol, ou melhor, a estrela né, no caso, e o ar escutear aqui. Tá, eu já vou deixar a simulação rodando, pra eu ver que temperatura esse planeta vai chegar. Teoricamente a temperatura aqui de equilíbrio tá 265 graus, eu quero mais quente, mentira, vai pra 315 aqui numa parte. Eu quero que esse planeta fique fervendo, literalmente, então vamos alterar algumas coisas nele né. A massa, eu vou aumentar só pra garantir que ele não vai ser completamente destruído né, eu também vou criar uma magnetosfera, pra proteger ele desse, dessa estrela do capeta. Colocar uma magnetosfera 3 vezes mais forte que a magnetosfera terrestre, com um planeta bem similar ao tamanho da terra. E agora pra deixar ele mais quente, eu vou diminuir esse albedo médio aqui, pra ele ir esquentando mais um pouquinho. E vou criar uma atmosfera pra ele, pra poder ter o efeito estufa né, vamos colocar aqui uma ATM, já dá um efeito estufa considerável viu. Vamos colocar emissividade infravermelha no máximo, então vai dar um efeito estufa de 103 graus. O albedo médio de 0.03, vai ter a temperatura de equilíbrio de 385, ainda mais frio do que Vênus. Tá, vamos ver se ele vai aquecer mais em algum ponto. Os pontos mais quentes, tá aqui mais ou menos aqui na região do Polo Norte, tá 385 graus, que não é quente o suficiente. Legal que a atmosfera dele ainda ficou azul né, deu uma visão diferente né, mas não quero azul não, quero que seja amarelado, tipo Vênus assim ó, bem mais legal. Você sabia que 400% das pessoas nos últimos 48 anos que assistem meu canal não são inscritas? É isso mesmo, é um dado 100% verdadeiro, então por favor se inscrevam no meu canal aí, você vai estar me ajudando muito, valeu aí, valeu por voltar pro vídeo em paz. Como é um sistema extremo, eu tenho que tentar fazer ele ficar mais quente ainda. Eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar esse período rotacional aqui, pra um ano, o período houve tá 598 anos né, pra dar uma volta, em volta da estrela. Teoricamente isso vai fazer um lado dele ficar mais quente, tá vendo ó, 548 graus, por quê? Porque ele demora muito pra poder rodar. Vai ficar bem quente o lado que tá tomando sol, porém eu posso, às vezes aqui fica mais doido ainda. Vou fazer de período rotacional 2 anos e meio, então teoricamente o lado que vai ficar virado pro sol vai começar a ferver. Olha isso, que violência cara, 609 graus, essa região aqui é mais quente do que Vênus. Eu posso exagerar ainda mais ainda aqui, vai ficar período rotacional de 50 anos, ele gasta 50 anos pra dar uma volta nele mesmo, fazer uma rotação. Vamos ver se vai ficar mais quente, 605, ah e é legal que a parte que tá de noite né, a parte que tá de noite fica menos 273, ou seja, ele é ao mesmo tempo o planeta mais quente e o mais frio. Ok, ficou extremo o suficiente né, o planeta literalmente ferve inteiro um lado até começar a esfriar e ferver o outro. Ok, loucura, loucura esse planeta. Vamos ligar a atmosfera e tá aí, esse planeta aí ele é extremamente quente. Agora, eu vou colocar mais um planeta, esse aqui eu posso fazer um planeta de lava. Ele vai ser tão quente que ele vai ficar mais próximo aqui dentro do sol, fica num ângulo aqui diferente, e eu acho que ele vai ficar mais quente, viu? Teoricamente ele tem que ficar mais quente, vamos ver, vai ficar mais quente mesmo. Temperatura de equilíbrio, 320 graus, depois fica um pouco mais frio que ele distancia, mas dá pra fazer esse aqui ficar mais quente. Ele chega a 500 graus em determinado momento aqui do ano. Tá, vamos alterar o período rotacional dele. Vamos colocar, hum, não, esse aqui ele vai ser inteiro quente, ele não vai ser frio e quente igual o outro não. Albedo, vou colocar aqui no mínimo, 0.02, só pra falar que é mais ou menos realista. A atmosfera eu vou fazer também extrema aqui dessa vez. Vamos colocar, hum, 20 vezes a atmosfera da Terra. Olha, ficou um Vênus azul, né? Tá, eu posso fazer um Vênus azul literalmente agora, né? 90 vezes a atmosfera da Terra. Emissividade infravermelha no máximo, isso vai dar uma temperatura de equilíbrio de 506 graus. Um pouco quente, um pouco quente. A massa dele tá de meia Terra, raio 83% de uma Terra. Ok, nossa, tá chegando a 735 graus um lado aqui. Esse aqui ficou mais quente que Vênus. Ele tá tão quente que tem uma parte dele, a parte que tá tomando sol, que você vê ela fervendo. Mesmo com a atmosfera sendo extremamente grossa. Se eu tirar a atmosfera, olha isso. Olha isso, galera. O lado que não tá tomando sol, o lado que tá tomando sol. E a questão é que a temperatura não dura muito, né? Em pouquíssimo tempo. Ele já faz o verão e o inverno. Olha isso, cara, ele ferve. O planeta ferve, cara. Chega a 757 graus. É um absurdo. E a parte que fica no inverno fica menos 200, né? É um planeta completamente insano. Tá aí, Vênus azul. Ok, vamos fazer agora, então, um planeta gigante. O maior planeta que eu consegui fazer aqui sem ficar muito tosco, né? Quer dizer, vai ficar tosco de qualquer jeito. Vou fazer um gigante gasoso. Vou fazer aqui nessa zona vermelha. 491 AU. Já é um planeta aqui um pouco maior que Júpiter, né? 1.66 raios de Júpiter. E esse planeta, eu vou tentar colocar aqui a cor vermelha, né? Eu tentei fazer isso no meu último vídeo e não deu certo por algum motivo. Mas agora liberou aqui, né? Aí, um planeta gasoso completamente vermelho. Eu não sei que gás que é vermelho, mas beleza. Gas de ferro, galera. Só que é um planeta gasoso, né? Então eu não tenho hidrogênio. Enfim. Vou fazer o seguinte. Vou aumentar um pouco a massa dele aqui. Vou colocar a massa aí de uns 5 Júpiter, tá bom? Porque ele já vai ser relativamente grande por conta disso. Vou vir aqui no raio e começar a aumentar. Apesar que eu tô aumentando a massa. Ou seja, eu vou travar a massa e aumentar o raio. Que faz diminuir a densidade. Vamos aumentar aqui bastante. Ou melhor, eu vou fazer meio realista. Eu não vou travar a massa. Eu vou aumentar aqui ela, absurdamente. Ele vai virar um ano marrom, né? O que é esperado mesmo. Eu vou deixar aqui mais ou menos a massa de... Ai, 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 ai. Virou uma estrela, tá queimando. Calma aí. Tá. 77 Júpiter. Agora eu vou travar essa massa e aumentar o raio. Ele virou do meu jeito. Calma aí, calma aí. Tô tendo um problema técnico aqui, galera. Tá, 77 Júpiter. Travou a massa. Aumentei o raio. Ah, pronto. Vamos deixar ele com uma densidade bem pequena. Vai ter um raio enorme. Tá, continuou aumentando aqui o raio. Tá, ele tá com uma densidade bem pequena agora. Similar ao da estrela, né? Mentira, o da estrela é menor ainda. Aí eu só vim aqui. Dá um CTRL C, CTRL V aqui na densidade. Da estrela. Fazer esse planeta ser igualmente denso. Tá, eu acabei de criar um planeta de 1.63 AU. Esse planeta, ele é maior do que a distância da Terra pro Sol. Em 63%. Ou seja, é enorme esse planeta. Só pra efeito de comparação, vamos colocar o Sol perto do planeta, né? Pra gente ter uma ideia. Ah, vou deixar aqui bem pertinho. Esse é o planeta. Esse é o Sol. Olha a diferença de tamanho do Sol pro planeta. Você acha que isso é possível fisicamente? Lógico que não. Mas o mais legal agora é que é um planeta que dá pra ver de muito longe. A gente consegue ver os planetas, né? Que são pontos escuros. Volto aqui da iluminação da estrela, que é tremendamente luminosa, né? Porém, a gente consegue também ver o planeta de uma distância absurda, olha. Aqui ele vai começar a juntar com a estrela, né? Vai aparecer só com um ponto. Mas dá pra ver de muito longe. Também é um planeta enorme. É impossível ter um planeta desse tamanho. Não preciso falar. Vou criar um planeta orbitando esse planeta barra estrela aqui, né? Teoricamente ele não vai aquecer, porque... Por algum motivo a anã marrom aqui no jogo não influencia na temperatura. Acho que é uma orbita em volta. Mas beleza, né? Mas enfim, aí tem um planeta estrela aí agora pra ele. O maior planeta de todos os tempos. Mas vamos criar agora um planeta que é tremendamente frio. Eu vou colocar aqui orbitando a uma distância ridícula. Inclusive essa estrela é tão grande que dá pra colocar aqui já em distância de anos-luz. Pra poder orbitar ela. Vamos fazer aqui um planeta, um gigante gasoso também. Vamos colocar aqui a 0.403 anos-luz. Vamos ver como seria a visão desse planeta aqui do Sol. E ver que tá chegando até bastante luminosidade, né? Olha isso, cara. A estrela ainda é muito maior que o Sol, véi. O Sol no céu não é desse tamanho. E a gente tá orbitando a anos-luz de distância. Tá, mas é 0.0400 anos-luz também, né? Não é... É duas mil vezes a distância do Sol pra Terra. Enfim, esse planeta aqui vai ser completamente gelado, né? Tá menos 145. Por quê? Não era pra estar mais frio, não? Porque tá na distância que era pra ser congelante isso aqui, né? Tá, vamos colocar 100% de hidrogênio. Vamos ver se ele esfria por conta disso. Não. Tá, como que eu posso fazer esse planeta esfriar, hein? Não sei. Sinceramente, não sei. Esse planeta tem a massa de Júpiter, mas é um pouquinho maior, né? Tá mais realista. Tá ok. Falhou, né? Mas eu vou deixar esse planeta dentro que eu gostei dele. Ah, já sei. Vou fazer uma Lua. A Lua, como vai ser um planeta rochoso... Que, na verdade, a Lua não vai ser um planeta, então, né? Enfim. Provavelmente vai ser completamente congelado, né? Pela distância, teoricamente, né? Tá menos 100 graus. Tá menos frio do que eu pensava. Porém, eu acho que eu consigo fazer ficar mais frio que isso, viu? A massa tá de 0,100 terras. É mais ou menos um Marte da vida. Temperatura de equilíbrio tá em menos 99. Se eu aumentar o Albedo, eu consigo fazer ficar mais frio. Vou colocar 0,98. Eu vou vir aqui a aparência. Superfície sólida, personalizada. Eu vou colocar o planeta branco. Por quê? Porque se você reflete quase toda a luz, significa que o seu planeta é branco, né? Porém, olha que legal. Ele não tá aparecendo como branco. Por quê? Porque a luz da estrela não é branca. Se eu vir em iluminação e eu colocar lanterna, aí eu vejo ele branco. Se eu colocar estúdio, eu vou ver branco também. Porém, se eu colocar realista, eu vejo dessa cor, porque é a cor da estrela, né? Não tem como o planeta aparentar branco se a estrela não emite todas as cores, né? Será que se eu colocar uma atmosfera, consigo fazer ele ficar mais frio se não tiver efeito estufa? Vou colocar aqui uma atmosfera terrestre e 0 emissividade. Acho que ele vai ter uma atmosfera, mas não muda a temperatura, né? É isso mesmo. Eu não quero que tenha atmosfera, não. Ah, não ficou frio o suficiente, né? Então o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou fazer esse planeta ter um período orbital de 0.1 dias. 2.40 horas. Ele foi catapultado. Ele sofreu impacto, né? Pois é. Ele não existe mais na prática. Eu vi que trombou no planeta gasoso. Enfim, eu coloco outro, não tem problema. Eu vou colocar uma órbita muito próxima. Vamos ver se ele não vai ser destruído. Olha, esse planeta é muito parecido com a Terra. Tem água e tal. Será que é habitável? 47% de chance. Olha. Só que não por muito tempo, né? Porque vai ter aqui a temperatura de equilíbrio, né? Que é 380 graus. Por quê? Porque tá muito próximo desse planeta aqui. Aí tem um aquecimento por maré. Esse aqui, então, dá pra fazer um planeta muito quente mesmo. Vamos simular aqui. Vamos ver em que temperatura ele vai chegar, né? Como ele tá orbitando... Deixa eu parar de selecionar ele, senão eu vou ficar tonto aqui. Como ele tá orbitando tremendamente perto, né? Ele fica muito quente. Muito quente. Tá, por algum motivo ele parou de aquecer. Não entendi nada. Enfim, é um planeta extremo, né? Ele orbita tremendamente perto do outro. Isso não existe na vida real. Tá, vamos fazer mais um planeta, então, agora. Dessa vez, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer um planeta rochoso, aleatório. Vou colocar aqui na região habitável. E esse planeta aqui, ele vai ser louco na parte de rotação dele, né? Vai ser tremendamente extremo. Eu vou colocar a obliquidade dele primeiro em 90 graus, né? Que é aquela bizarrice que eu fiz no vídeo anterior. Que o equador dele roda aonde era pra ser o polo, né? Polo Sul, Polo Norte. Vou vir aqui em período rotacional. Já é absurdo, né? Já tá um período rotacional de uma hora. E ver que ele é quase o raio da Terra. Vou colocar um período rotacional de... 5 minutos. Então, a cada 5 minutos, esse planeta gira em volta do seu próprio eixo. Um pouco absurdo, não é mesmo? Como posição, esse planeta... Eu vou fazer um planeta de água ainda. Ele vai ser aqui 98% água. Água pura. Um oceano infinito, né? Que gira eternamente. Uma velocidade incrível. Temperatura de equilíbrio tá a menos 72. Só que de ebulição é a menos 22. Por conta da pressão atmosférica, né? Vamos resolver isso? Fazendo uma atmosféria igual a da Terra? 1 ATM. Vamos mudar a taxa de ebulição. 100 graus, igual na Terra. Congelamento menos 0.0961. Temperatura de equilíbrio dele tá a menos 48. O que significa que vai virar um planeta de gelo, né? Pelo menos era pra virar. Tá, vamos simular aqui, então. E ver se vai começar a congelar. Tá, começou a congelar. Começou a congelar pra valer, né? Já deve tá sendo um planeta de gelo isso aqui. É. É um planeta de gelo. Completamente gelo. Mais nada. Porém, esse gelo aqui não vai aparentar branco, né? Se eu colocar iluminação realista, é um gelo marrom. Por conta da cor da estrela. Ok, esse planeta tá bom. Agora eu vou botar uma lua nele. Que também vai ser extremo. Ou melhor, tive uma ideia. Vou colocar um número absurdo de luas. Pequenas luas, porém, tem uma quantidade aqui completamente colossal, cara. Por que essa lua é azul? Será que é de água essa lua? Dá uma olhada aqui. É uma lua com atmosfera, só que falta. É uma lua com atmosfera. Porém, não tem massa pra segurar uma atmosfera, né? Que mostra que o jogo tá meio retardado, não é mesmo? E todas as lua, por algum motivo, tem atmosfera? Não entendi, mas tá certo. É isso aí, cara. Vamos diminuir a velocidade aqui de simulação, né? Pra eu conseguir ver alguma coisa. E é legal a velocidade que esse planeta gira. Olha isso. A simulação tá tremendamente devagar e ainda tá girando igual um maluco. Então vamos fazer umas lua aqui um pouco mais distante. Isso aqui pode ser que tenha influência na temperatura do planeta. Na gravidade era pra ter, né? Principalmente ali nas placas tectônicas. Era pra gerar uma. Mas vamos ver quantas luas esse planeta tem, né? É uma quantidade, assim, absurda, né? Luas que giram tremendamente próximo também, né? Que eu acho que nem vai ter alteração na temperatura pela baixa massa, né? Das luas. Nem teve. Mentira, aqui é só um pouquinho. Uns 10 graus. É, foi 10 graus de aquecimento. Mas não vai adiantar. O planeta precisa de um Júpiter, né? Em termos de luas. Mas tá aí. O planeta pochoso, sem muita massa, que tem um monte de lua. Eu vou fazer agora um sol orbitar esse sol. Pra quê? Pra ficar mais maluco ainda o sistema aqui, né? E o mais legal, que eu vou fazer um teste aqui. Eu vou colocar a estrela mais quente que existe. É Higel. Eu quero ver se ela vai aquecer todo esse sistema, né? Teoricamente era pra aquecer. Tá. Coloquei ela aqui. Então teoricamente virou um sistema binário. Já alterou completamente a órbita aqui dos planetas. É um planeta que inclusive foi expulso. Aqui é um planeta de gelo. Tá. Vamos ver o que vai acontecer com os outros planetas aqui, né? Acrescentando essa estrela na simulação. Ela tem massa de 21 sol. E o IceCutEye de 8.50. Hum. Então na realidade, o IceCutEye que vai orbitar em volta de Higel. É isso mesmo. Porque ela tem um raio maior, mas o que importa é a massa nesse caso. E provavelmente vai causar um aquecimento aqui de todos os planetas, né? Ela tá causando ao menos 19. Mas você vai chegar bem próximo aqui. E a etapa mais ou menos que foi errada. Isso aqui já tá 388. Enfim. E por algum motivo tá simulando muito lento. Não sei o que que é. Tá. Não entendi. Por algum motivo não tô conseguindo simular mais rápido. Alguma coisa aqui rolou na simulação. Enfim, eu vou apagar ela, né? Tá continuando simulando lento. Mas eu estou a entender. Enfim. Eu acho que já tá bom, né? Já foi feito o que era pra ser feito. Um sistema completamente extremo. O que eu vou fazer agora é fazer essa estrela aqui. Tem uma super nova. Vai ser algo tremendamente absurdo, né? Deixa eu só diminuir a velocidade da simulação. Vou colocar um segundo por segundo. Ou seja, o tempo real. Já se tá mais ou menos o tempo real. Tá um pouquinho mais lento, na realidade. Vou explodir essa estrela. Olha, já deu a super nova dela. Até bugou aqui o gráfico do jogo, né? Agora eu dei uma estabilizada. Ok. Ok, tá dando um glitch aqui. Tá estrela ainda. Pelo menos um pedaço dela. Já tá completamente quente aqui em volta. O que não era pra acontecer, né? Porque a informação é transmitida na velocidade da luz. Isso aqui estaria a alguns minutos de distância, né? Ok, vamos acelerar aqui. É tanto que o planeta aqui já tá com 470 graus. Mostra que tá errado nessa informação. Então vamos acelerar. Pra ver o que vai dar aqui. Tá espalhando agora a super nova. Estamos simulando 13 horas a cada segundo. Esse planeta aqui vai pro saco, né? Porque olha o que acontece com o planeta que tá no meio da super nova. Olha o lado que pegou. Olha isso. Olha o quão quente isso tá. Ele vai perder toda a massa, cara. Ele vai derreter. Porque ele tá aquecendo ainda 5 mil graus. Talvez ele não derreta, viu? Tá, não derreteu não. Ainda esfriou depois. Ok. Ok. Todo mundo foi expulso. Eu só acho que... Olha, aquele planeta gigante. Ele virou binário. Binário de NTA Query. Que? Ele fez um... Hã? Como é que ele fez um sistema binário aqui com um planeta que tem 0.668 de massa? E tem 74 Júpiter? Só pra ter ideia, ele tem tipo 50 mil vezes mais massa. Como que isso ocorreu é um mistério. Ok. Tá aí, né, galera? Foi uma simulação... Essa aqui eu achei um pouco mais chata. As outras foram mais legais, mas... Se puder dar ideia aí nos comentários, vai me ajudar a bolar novos vídeos. Enfim, deixa o like se gostou do vídeo. Se inscreve no canal, só for inscrito. E valeu, falou. Um agradecimento especial aos membros. Campechabá, Roberto Teixeira, Ricardo Balanchelli, Marco Moura, Soviético F Baiano, Sigma GF, Vinicius Augusto, Lolliette 42, Nighthawk BR, John Joseph, Estorando Coisas, Christian H. El Wanger, Duck, Nathan Prado, GTR Fanatec, Thiago Souza e Merden Du. Muito obrigado por se tornarem membros.